Seguindo ainda com o noticiário piuiense, agora uma excelente notícia. Ontem, neste último domingo, o piuiense Pedro Rocha, de apenas nove anos, se sagrou campeão brasileiro interclubes de jiu-jitsu. O campeonato foi disputado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro, que é treinado pelo seu pai e professor Wilton Cesar, da Academia Pantera Negra daqui de Piuí, venceu todos os últimos quatro campeonatos que disputou. Após o título, Wilton e Pedro gravaram o vídeo e agradeceram todo o apoio recebido. O Pedrinho acabou de ser campeão da 33ª edição do campeonato brasileiro interclubes da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. Tinham três atletas na chave do Pedro, um não apareceu, Pedro foi direto para a final, afinal ele venceu com a finalização, com a chave de graça da guarda. A gente está usando esses campeonatos como preparação para o campeonato mundial. O Pedrinho está treinando, venceu os últimos quatro torneios que participou. Está pronto. E final de novembro, início de dezembro, é o Mundial em São Paulo, e a gente vai chegar pronto e preparado. Agradecer a todo mundo que está apoiando a gente, que acredita e incentiva, que patrocina. O Pedrinho treina lá na academia, Pantera Negra, Piauí. São 28 anos ensinando artes especiais aqui em Piauí. Já formamos muitos campeões lá, vamos formar vários outros. E é isso aí. Pedrão, manda um abraço para todo mundo aí. Valeu, galera. E é todo mundo que me faz é muito, 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 muito. Tudo bom.